Quando eu era criança, sempre sonhei em tornar-me um campeão. É preciso determinação e vontade de vencer. Até mesmo nos momentos mais difíceis, tu tens de continuar a acreditar. Esta é a tua oportunidade de te mostrares ao mundo. Tu és um campeão. Tchau! 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 Tchau, manzúkic. Can we get high and take it slow? Can we get high and take it slow? Until I'm about you, it was here to come, and here to go Até a próxima Até a próxima Até a próxima E aí E aí E mesmo nos momentos mais difíceis Tu tens de continuar a acreditar Esta é a tua oportunidade De te mostrares ao mundo Tu és um campeão E aí 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 E aí